E salve salve galera, aqui é bom aqui novamente com vocês, dessa vez trazendo o tutorial do Urban Medicine que acontece lá na Streets of Tarkov e é entregue pela Terapiste, beleza? Aqui consiste em você entrar no mapa, pegar o item e extrair, como outras quests que eu expliquei aqui também, tá bom? E lembrando mais uma vez, se morrer tem que fazer o mesmo circuito e pegar o mesmo item e se você extrair e não concluir a quest, não entregar o item para o trader e morrer em algum outro mapa você vai ter que fazer a mesma quest de novo, tá? Então, sim que sair do mapa já entrega e conclua a quest, beleza? Bora ver aonde que se localiza, aonde você precisa ir, né? Como de praxe. E abrir o mapa. Lembrando aqui, o Tarkov Week que eu uso como base para fazer aqui o tutorial vou deixar no link da descrição caso você queira consultar, tá bom? Aqui no mapa, a gente sempre usa a Avenida Central aqui como referência, né? Temos o Pinewood lá em azul no canto direito superior mas essa quest localiza na outra direção oposta, tá bom? Então, a gente desce aqui a Avenida Central, né? Então, chegamos aqui no Lexus, tá? Esse Lexus, ele fica em frente a uma pracinha pequena porque se você observar, aqui a gente tem uma praça grande, né? Que é a do cinema, tá? Uma praça bem grande e do lado dessa praça grande, né? A gente tem uma pracinha menor, que é do outro lado da rua, tá? Onde aqui a gente tem algumas entradinhas para esse prédio então a gente tem uma pracinha menor e aí em frente a essa pracinha menor do outro lado da rua a gente tem um Lexus, beleza? Aí nesse Lexus, a gente vai ter que entrar em uma garagem que tá com a porta quebrada e eu vou te mostrar agora no vídeo, né? Que a gente usa como referência Cadê aqui o vídeo aqui da minha live? Então, eu já estou aqui nessa região que se chama Lexus, tá? Aquela regiãozinha que eu mostrei no mapa e aqui eu tô brigando com alguns Skeves, né? Porque vai ter Skeves lá, então vai preparado Vou passar para a parte que eu entro aqui, né? Aqui, ó Depois aqui, pronto, aqui, ó Você chegou na região, você vai ter que achar essa garagem aqui, tá? Que tem um carro enfiado aqui com a porta quebrada e aí você vai ter que passar por baixo dela Ela fica bem no centro, tá? Bem no centro do Lexus Do edifício aqui Então, se você vir pela frente do prédio você vai chegar por aqui, tá? Se você atravessar a avenida lá do outro lado que nem eu mostrei para você você vai aparecer por aqui E aí daqui você entra por essa porta quebrada deitando, né? Eu não consegui entrar por aqui eu tive que ir um pouquinho mais para a esquerda E aí aqui dentro você vai ter que procurar o seu item E aí, muito importante Agora este detalhe, tá? Como no tutorial que eu fiz anterior Este item aqui também não tem um spawn fixo dentro do ambiente Ele tem alguns lugares que ele pode estar, tá bom? Então, como aqui eu vou mostrar na fotinha aqui Aqui é a entrada, né? Como mostra o Dr. Arcovive aqui também, tá? Então, temos, acho que alguns spawns Então, o primeiro aqui Ele é embaixo da maca, né? Do lado de uma caixinha médica Não sei muito bem o que que é A gente tem outro que é atrás de uns potinhos médicos, né? Parece que ele é recipiente que você leva os órgãos, né? O gelo Atrás da maca Também tem um spawn Ele é um tubinho bem difícil de ver, tá? Porque ele é meio da cor do chão Então, preste bem atenção Quando você for passando por estes lugares, ó Atrás do armário Do lado do armário, né? O que mais? Olha lá, ó Tá vendo? Tem vários localidades Que você pode encontrar ele Então, normalmente Vai estar aparecendo aqui, ó Primeiro spawn Segundo spawn Terceiro spawn Quarto spawn Ele sempre, às vezes, coloca duas fotos Uma onde você tem uma visão mais de longe E outra visão mais de perto, tá bom? Aí o O quinto aqui, né? Que você pode encontrar ele Tá vendo? Mais aproximadamente Bem escondido Né? Aqui não tá aparecendo nada Porque provavelmente quem tirou este print aqui O spawn dele era naquele outro local ali Que ele conseguiu enxergar, tá? Então, em qualquer um dos lugares Você pode encontrar este item aqui Tá? Então, olhe todos estes locais Aí você vai achar o item No caso meu Eu encontrei aqui, ó Do lado da maca E peguei o item Corri pra extração E é GG, cara Aí é só entregar E ir pro abraço Beleza? Bom, espero ter ajudado É uma coisa simples Mas Às vezes algumas pessoas Podem ter Uma certa dificuldade E Lembrando que eu faço live Na Twitch TV De segunda a sábado A partir das 14 Então, quem quiser Quem tiver alguma dúvida Pode colar lá Que eu tento Ajudar vocês Beleza? Um beijo no coração Tamo junto E fui!